Auto Elétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Economia. Drogaria Cristal, tradição e economia. Você fazendo as suas compras do Greia Cristal, você ganha um cupom para concorrer a mil reais por mês. Drogaria Cristal, fale com meu amigo Cláudio. São 6 horas e 15 minutos nesta manhã de terça-feira, nesse momento a Polícia Federal está aqui no Alto Boa Vista, uma operação destinada a carga pesada e tem três alvos em Mirassol do Oeste. Esse aqui é um dos pontos, alguns alvos que estão aqui em Mirassol, essa operação foi defragada em Brasília, no estado de Mato Grosso, em todo o Brasil, no estado de Mato Grosso, são 13 cidades, Mirassol do Oeste, Porto e Vaja Grande, então a operação chama-se carga pesada, são esses três alvos. Três alvos aqui em Mirassol do Oeste, um desses aqui próximo ao bairro Alto da Boa Vista. Bem, nesse momento estamos na Coab, um dos outros alvos foi nesta rua aqui, nós não sabemos aonde, também aconteceu simultaneamente, tanto lá no Boa Vista como aqui na Coab, e por enquanto não sabemos o último alvo, aí em Mirassol foi três alvos, um então aqui na Coab, nesta rua, o outro foi no Boa Vista. Após todo o trabalho realizado nos três alvos em Mirassol do Oeste, toda a Polícia Federal se locomoveu com a operação. A operação carga pesada vieram para a delegacia, e nesse momento se encontra aqui os policiais federais, essa operação é chamada aí, como eu disse, né, carga pesada. Era para inibir aí o tráfico de droga interestadual. Em Mirassol teve algumas pessoas que foram detidas, mandaço de prisão, são 25 mandatos para ser cumpridos, e também em cinco estados. Mirassol são as cidades, Mirassol do Oeste, Porto Esperidião, Vaja Grande, Belo Horizonte, Minas Gerais, Corumbá, Mato Grosso do Sul, também Iporá, Goiânia, Goiás, Águas Lidas de Goiás, e também Distrito Federal. Essa operação, ela começou as investigações em janeiro, aí com 10 quilos de droga apreendido, já começou a fazer aí as investigações. Aqui em Mirassol sabemos que um deles foi ali, um dos pontos, foram no bairro Alto da Boa Vista, outro também lá na Coab. Outro alvo foi nessa chácara, não sabemos qual é o endereço, mas sabemos que foi nessa chácara mais um alvo da Polícia Federal. E o que a gente conseguiu com a assessoria da Polícia Federal foi que em um dia, um dos integrantes aí da quadrilha movimentou mais 19 milhões. Então, a gente está aqui para pegar mais informações e você vai ver também agora algumas imagens da Polícia Federal atuando nesses pontos que foram defragados em Mirassol do Oeste. Depois do trabalho feito aqui na delegacia da Polícia Civil, os BOs, a Polícia Federal está indo embora. Então foram aí localizados os pontos, foram aí Alto Boa Vista, foram na Coab e também no sítio, vindo ali para Curva Erlândia, onde foi feita aí a operação carga pesada inibindo aí o tráfico de drogas intermunicipais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho